Duas propostas de lei tiveram destaque na CCJ desta terça-feira. As matérias tratam de assuntos ligados à Universidade Regional de Blumenau. O reitor e o procurador da FURB estiveram na reunião e conversaram com os vereadores integrantes da comissão. A primeira matéria é a participação da Universidade da FURB como ente do governo em dois conselhos que dizem respeito à assistência social. O COMPED, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, que é um novo conselho, e o Conselho Municipal de Assistência Social. Nós viemos colocar aos vereadores a intenção da Universidade de Blumenau permanecer como membro do governo nesses dois conselhos. Em parte, nós fomos atendidos no Conselho de Pessoas com Deficiência e em outra, no Municipal de Assistência, nós vamos agora ter uma nova discussão com a CEMUDES sobre a nossa participação. A outra proposta de lei traz alterações na lei que define regras para o cargo de magistério na FURB. Era a respeito do regime de organização do trabalho da Universidade, quanto à questão de concursos públicos e tempo integral. Também houve um bom encaminhamento. Houve uma sensibilidade por parte da CCJ e eu acredito que essas matérias, também com o entendimento do Executivo, porque vem do Prefeito Municipal, possam também chegar a um bom termo para a Universidade e também a um bom termo em relação à expectativa do cumprimento das exigências legais. Os dois projetos de lei da FURB passaram pela CCJ com parecer favorável. As matérias seguem agora para a Comissão de Finanças antes de irem ao plenário. Nós tínhamos dúvidas em relação ao projeto do Estatuto do Magistério Público Superior, no qual haviam alguns encaminhamentos. Tínhamos um parecer da casa, um parecer do IBAN e pedimos a presença do reitor e também de um representante da Procuradoria da Universidade, para que a gente pudesse ter mais informações e, como vereadores, podermos também nos manifestar e tomarmos a decisão em relação ao encaminhamento do projeto ou não para as devidas providências e para a votação. No total, foram 20 projetos de lei que estavam na pauta da CCJ. Um deles foi encaminhado para parecer jurídico e o outro recebeu parecer contrário. Por pendências, vistas ou correção, nove propostas não seguiram adiante. Outros nove projetos de lei receberam parecer favorável e continua um trâmite nas demais comissões para irem ao plenário. Uma das matérias é um substitutivo global, de autoria do vereador Yens Mantel, que regulamenta os serviços de transporte de cargas em motos. Buscamos esse trabalho junto com a categoria, ouvimos realmente todos esses motoboys hoje existentes na cidade, acrescentamos não só a moto, como é também a motoneta e triciclos, enfim, todos aqueles veículos de duas rodas. Nós adequamos, nós tivemos aí algumas dificuldades jurídicas, fizemos um substitutivo para que realmente ela possa acontecer.